Música Blumenau, quinta-feira, 19 de junho de 2014, feriado nacional, dia de Corpus Christi. Acompanhe agora os destaques do TVL Notícias. Audiência pública discute a elaboração de projeto e pavimentação da SC420, rodovia que liga Blumenau a Guaberuba. Feira na FURB promove economia solidária. O parlamentar cobra investimentos no serviço de atendimento móvel de urgência. E ainda outras informações sobre os trabalhos na Câmara de Vereadores e o dia a dia também de Blumenau, agora aqui no TVL Notícias, que está no ar. Música O vereador Adriano Pereira afirmou que a bancada do PT está tentando buscar soluções para a greve dos servidores, apesar da intransigência do prefeito, Napoleão Bernardes. Diz que o Executivo também não ouve os parlamentares e espera que a solução para o impasse da greve seja encontrada. Adriano Pereira afirmou que vai continuar ao lado dos servidores porque significa estar ao lado do povo de Blumenau. Para ele, a população é beneficiada com o servidor público motivado e valorizado. Feira de Economia Solidária acontece todos os meses na FURB. Acompanhe a reportagem. Peças de artesanatos, brechó, alimentação e trocas solidárias estão entre as atrações da Feira de Economia Solidária, que acontece na FURB. Pelo menos dois dias de cada mês, exceto nas férias dos acadêmicos, os participantes dos empreendimentos da Rede de Economia Solidária oferecem seus produtos aos visitantes. Nós temos artesanato bem variado, de vários empreendimentos. Temos alimentos orgânicos, temos jogos educativos e nós trabalhamos com o princípio da sustentabilidade e da autogestão. Faz parte dos nossos princípios. Ajuda a divulgar o trabalho, ajuda a vendas, a fazer amiguzade, é bem importante. A Rede de Economia Solidária conta com a parceria do Programa Extensão Incubadora de Cooperativas Populares da FURB. No total, são 12 empreendimentos na rede. A feira é aberta ao público, mas atrai principalmente os acadêmicos da FURB. Dá uma olhada, claro. O que você comprou, deu para economizar? Porque aqui o foco deles é economia solidária, né? Um ajudar o outro. Eu comprei uma meia de lã para andar de moto. Valeu a pena? Estava no preço bom? Eu acho que sim, né? Espero que sim. Por causa das férias dos acadêmicos da universidade, em julho, não haverá feira de economia solidária. A próxima acontece nos dias 6 e 7 de agosto. Os produtos sempre são expostos em frente à Biblioteca Central, no campus 1 da FURB. Uma boa oportunidade para fazer compras e auxiliar os empreendimentos que visam arrecadação, mas com base na solidariedade. Quando eles estão juntos, eles estão mostrando o que é a cara da economia solidária, né? Então é um espaço de troca, né? Eles estão comercializando seus produtos e ao mesmo tempo eles estão mostrando aí uma outra forma de produzir e de comercializar. Líder do governo na Câmara de Vereadores, Marco Antônio Van Hopsky, destacou que todas as greves trazem conflitos e que, neste ponto, a greve atual dos servidores públicos não é diferente das anteriores. Defendeu a posição do prefeito que quer o reestabelecimento dos serviços essenciais com a manutenção do estado de greve para avançar nas negociações e pediu a compreensão dos servidores. Marco Antônio ressaltou que houve dez reuniões no ano passado e, neste, já mais seis na mesa de negociação permanente. Se acompanhe a seguir aqui no TVL Notícias. Audiência pública discute a elaboração de projeto e pavimentação da SC-420, rodovia que liga Blumenau à Guaberuba. Parlamentar cobra investimentos no serviço de atendimento móvel de urgência. E outras informações do Poder Legislativo e também aqui da cidade. Nós voltamos já. Pois é, amiga! Oi! Não, peraí que tem alguém me ligando aqui. Peraí, peraí. Alô? Não converse nem mande mensagem Quando estiver na direção Não vá sofrer acidente por bobagem Vale ao vivo com seu chuchuzão O que é isso, chuchuzão? Celular, só quando não estiver dirigindo. Motorista legal é motorista consciente. Já colou, meu irmão! A gente sempre conversou sobre adoção, mas nunca, assim, vamos realmente adotar. Aí fui na casa lá e, de repente, uma menina começou a me olhar. Aí eu perguntei, tu quer passar um final de semana na minha casa? Ela disse, querer? Eu quero, tia, mas eu tenho mais três irmãs. Saltar de dois filhos para seis não era coisa fácil de se fazer. Nós não somos ricos, não temos poder financeiro, mas nós temos uma coisa que a gente pode dividir com quem está precisando, que é o amor. A gente consegue, com amor, resgatar outros valores que muitas vezes, assim, a gente nem lembra, mas está tudo ali dentro, sabe? Você não precisa esperar um filho, mas, assim, conhecer um filho. Eu senti que eu tinha uma família de verdade na hora que eu comecei a chamar de pai e mãe. Lá dentro de um orfanato tem crianças que querem ser amadas. Amor de mãe e de pai não tem outro igual. O vereador Beto Tribes convidou a comunidade para participar da solenidade de inauguração do Dique da Fortaleza, que vai acontecer nos próximos dias. O evento seria na terça-feira que vem, mas, por causa de agenda, uma nova data será marcada. Beto Tribes lembrou que o Dique é um equipamento que a população vem pedindo há tempos e que ele, particularmente, vem lutando para concluir a obra desde quando era líder comunitário, em 92, e agora continua acompanhando os trabalhos como vereador. Parlamentar cobra investimentos no serviço de atendimento móvel de urgência. A cobrança ocorreu na tribuna do Legislativo durante a sessão ordinária. O vereador Roberto Dalluz, do PDT, denunciou que os investimentos têm que ser em equipamentos e também na capacitação dos profissionais. Há uma constatação que falta qualificação para muitos profissionais que estão atuando dentro do SAMU nesses casos de urgência e emergência. Então, diversas pessoas já foram vítimas de negligência. Há um inquérito estadual, capitaneado pelo Ministério Público, justamente buscando apurar essas falhas nos serviços geradas a partir da falta de capacitação dessas equipes. E pior, muitas vezes as pessoas têm dificuldade, primeiro, para acessar o SAMU, onde é exigido muitas informações para que a equipe se desloque até a residência, onde a pessoa está necessitando do atendimento. E muitas vezes não é acompanhada por um profissional médico. Vai só uma equipe básica e isso tem custado a vida de alguns catarinenses. O parlamentar adiantou também que ocorreu um caso de um homem que acabou falecendo em Blumenau, com suspeita de demora no atendimento. Ele deverá levar este caso também ao Ministério Público. O Ministério Público Estadual já está trabalhando. O que eu vou fazer é pegar esse caso em Blumenau, que é emblemático de um jovem de 31 anos que veio a falecer por falha no serviço, por demora no atendimento e principalmente por falta de um profissional médico no momento que ele necessitava de uma UTI móvel. Na tribuna, o parlamentar pediu o apoio da Câmara para minimizar falhas no serviço prestado pelo SAMU. Nós estamos vendo a forma que a Câmara poderá contribuir. Eu chamei a atenção principalmente dos colegas que concordam que existe muita falha nesse serviço e que de alguma forma nós temos que alertar o governo do Estado para que tome as providências. Os governos municipal e estadual decretaram ponto facultativo amanhã. Na Prefeitura, não há atendimento hoje e sexta-feira, mas serviços essenciais ficam de plantão. A coleta de lixo é normal nesses dois dias. Já na saúde, apenas os agês do Centro, Itopava Central e Velha atendem na sexta-feira. Hoje, quinta-feira, todas as unidades ficam fechadas. Na educação, as creches mantêm plantão amanhã. Já no Estado, repartições como SDR, IGP e Delegacia Regional não abrem hoje e amanhã também. E já é bom lembrar que na segunda-feira, por causa do Jogo do Brasil, o atendimento à população nos serviços públicos e privados fica alterado novamente. A audiência pública em Gaspar discute pavimentação da SC420. Prefeitos e vereadores reforçam o pedido ao governo do Estado. A pavimentação asfáltica da SC420, que liga os municípios de Blumenau a Guabiruba, foi tema de audiência pública esta semana na comunidade de Gaspar Alto. A iniciativa partiu da Câmara de Vereadores de Gaspar e de Blumenau. Um projeto de mais de 50 anos para o povo dessa região e, por isso, é importante dar mais este passo na lógica de buscar mais alguns caminhos, dar mais alguns encaminhamentos para que, no futuro, nós tenhamos a ligação entre Blumenau e Guabiruba uma realidade. O prefeito de Gaspar, Celso Zucchi, afirmou que vai trabalhar para viabilizar a obra. Em outro momento, destacou a importância da pavimentação da via para a região. Ela liga Guabiruba, Brusque, Gaspar e Blumenau. Esta via, na época das enchentes, foi a principal via de acesso. Hoje, muitas empresas que estão procurando se instalar aqui na região do Gaspar Alto, principalmente pela proximidade de Blumenau, no bairro da Glória, bairro Progresso. Então, é um local que hoje está se desenvolvendo e muito movimentado. Se você observar, quem vem aqui para a região do Gaspar Alto, já observa o grande número de veículos que trafegam por essa rodovia. Felipe dos Santos, vereador da cidade de Guabiruba, acredita que a pavimentação da SC420 aproximará as cidades e vai auxiliar no desenvolvimento de atividades econômicas do município. Quem passa por ali sabe o trânsito que é essa via. Então, do ponto de vista também geográfico e de desenvolvimento turístico de Guabiruba, vai ser importante também, porque o Guabiruba hoje é o fim da linha, é onde não tem uma saída, ele tem acesso para Brusque e não tem uma saída ainda asfaltada, pavimentada para outras regiões. Então, isso aí seria muito importante para o desenvolvimento, tanto econômico, industrial e turístico da nossa região. O secretário regional, César Botelho, explicou que a rodovia é intermunicipal e precisa ser estadualizada para desenvolver o projeto de pavimentação. Fazer com que o Estado, faz com que essa rodovia, essa 420, que não é a 420, é uma rodovia intermunicipal, vire uma rodovia estadual, entre no plano rodoviário de estrada do Deinfra, fazer com que, após estadualizar essa via, a gente possa desenvolver também um projeto para que a gente possa, no futuro, pavimentar. Então, é uma reivindicação justa e importante. Mesmo sabendo que é necessário fazer algumas adequações, o presidente do Legislativo Blumenauense, Vanderlei Paulo de Oliveira, ficou satisfeito com os encaminhamentos da audiência pública. Temos que trabalhar na lógica do projeto, tirar o projeto do PPA, encaminharmos essa situação para uma solução, encaminharmos um projeto, atualizar aquilo que era o velho projeto, projetado, trabalhado lá nos idos de 90, fazer essa adequação, fazer essa adequação do projeto e buscar os recursos necessários para a execução desta obra. O Metropolitano agendou um amistoso contra o Internacional de Porto Alegre. A partida será aqui em Blumenau, no dia 2 de julho, que é uma quarta-feira às 7 da noite. O amistoso serve de preparação para o metrô, que vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro. A estreia do time de Blumenau é dia 20 de julho, contra o Boa Vista, aqui no estádio do SESI. Será lançada na próxima terça-feira a SC Gourmet 2014. O lançamento estava programado para a semana passada, mas, por causa das chuvas, teve que ser adiado. A feira acontece entre os dias 16 e 19 de julho, na Vila Germânica, e vai contar com expositores de bebidas, alimentos gourmet, utensílios e equipamentos como vinhos, espumantes, e cervejas, além da linha de importados. Agora, direto do Alerta Blue, você vê a previsão do tempo. E a frente fria, que deixou o tempo bastante instável em Blumenau, na última quarta-feira, já se afastou para o oceano, e no lugar dela, uma nova massa de ar frio e seco avança, derrubando as temperaturas. Vai fazer frio logo cedo, e as mínimas oscilam entre 11 e 13 graus. Já durante a tarde, mesmo aí, com o predomínio do sol entre algumas nuvens, as máximas oscilam entre 16 e 18 graus. Inclusive, ao longo da noite, as temperaturas voltam a cair, e o frio vai aumentar bastante. Com a previsão no tempo do Alerta Blue, Gustavo Verardo. E o TVL Notícias desta quinta-feira termina aqui. Lembrando que hoje não tem sessão ordinária na Câmara por causa do feriado. Próximo encontro dos parlamentares no plenário é na terça-feira que vem, às três da tarde. Outras informações do Legislativo estão na internet. Muito obrigado pela sua companhia, boa quinta de feriado para você, e até a nossa próxima edição. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho